A hora que sim, e essa que também está, é o último! Não está de um paraíso, e querer, sem salsa, não há paraíso! Eu não sou salsão, para salsão não me quis, me pôs tantas reclaves, e comi o sabor, pois eu não quis. Olha, minha mente, eu bailo salsão, para salsão não me quis, cantando salsão me levou ao cien, porque sem salsa não há paraíso! Não há paraíso! Sem salsa não há paraíso! Viva e clave me pediu! Sem salsa não há paraíso! Quando é na rádio eu escuto salsão, eu me emociono, eu me emociono, e ainda me riso! E parece que na fiesta, eu estou no mundo preciso! E salsão está em todas partes, a baila o chino, também o sueço! Que Deus bendiga a salsão, porque sem salsa não há paraíso! Sem salsa não há paraíso! Sem salsa não há paraíso! Música Sem salsa não há paraíso! Sem salsa não há paraíso! Por que Deus me enfreço! Música 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 Música